É tudo estrategia, galera. Não, 25, não faltou uma corinha, vamos lá. Fala aí, pessoal. Aqui é o Alessio do canal, Dolph. Dê-me, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, galera, eu peço a vocês encarecidamente pra deixar aquele like boladão pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E você que é novo no canal, que ainda não é inscrito, se inscreva, galera. Não basta se inscrever, tem que marcar o sininho pra poder receber todas as notificações de vídeo. No jogo de hoje, estamos jogando Como Treinar Seu Dragão 2, galera. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Estamos jogando Como Treinar Seu Dragão 2 pra Nintendo Wii. Já deixa aí seu like e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Eu também gostaria de saber, galera, qual é o seu dragão favorito. Também deixem nos comentários, galera. Estou extremamente ansioso pra gente poder fazer, na nossa série de titãs, fazer um vídeo de titã com o seu dragão favorito. Opa! Olha o dente de azon aqui, maluco! Toma aí, Menequinto! Já arrebentei ele, já! Tá, a gente tem que ir em direção ao farol. Deve ser aquela luz ali, galera. Então, vamos lá. Segura no botão aqui, ele pega a velocidade. De boa. Isso é um pulheiro de dragão, você pode tirar o pulheiro pra iniciar treinos. Vamos começar aqui o treino, galera. Então, galera, deixa nos comentários qual é o dragão que você gostaria de ver eu correndo aqui, treinando, galera. Eu vou treinar aqui com o Soluço, né? Que a gente tá começando com ele. Qualquer coisa se a gente perder aqui, a gente vai... Opa! Qualquer coisa se a gente perder aqui, a gente vai... Troca de dragão. Colete todos os 20 anéis para obter uma pontuação máxima. Beleza, então vamos lá. Deixa comigo, vamos lá, Banguela. Mostra pra gente, mostra pra eles aí, que a gente é os melhores pilotos de back. Então, a gente tem que passar por dentro dessas argolinhas aqui, galera, que é muito difícil de controlar. Só quem já jogou o jogo sabe o quanto é difícil controlar o dragão. Olha só que eu tô ficando bom lá com os Paranauê, hein? Calma aí. Ah, eu tenho que pegar essa argola. Jesus Cristo, eu tô perdendo tudo. Jesus Cristo, é torra. Pelo amor de torra, meu Deus. Tô perdendo as argolinhas. Vamos lá, Banguela. Eu e você, se você não reparou, tá a equipe toda já rodando aí, cara. Vamos lá, vamos pegar aquela ali, ó. Ali, ó. Olha a pedra de peixe passando aí. Então, vamos ficar pra trás não, cara. Vamos pegar eles aí. Opa, valeu. Vamos pegar aquela lá. Olha aí, ó. A tempestade e a X já estão passando por ali, então a gente tem que correr. Bora, Banguela. Bora que o terror terrível está tudo segurando aqui os anéis, cara. A gente tem que provar pra um pocão e para o estoico que a gente é os melhores pilotos de berco. 11 segundos, pegamos 14. Não conseguimos. Não conseguimos. Não consegue, né, Moisés? A gente não consegue. Mas vamos conseguir. Com certeza. O Banguela é muito rápido. Vamos lá, garota. Vamos lá, menina. A gente vai conseguir com o Batatão. Era pra conseguir com o Banguela, né? Mas tudo bem. A gente conseguiu com o Batatão também. Importante a gente passar de fase. Ó. Deixe de azar, eu passo aqui, hein. Estão concorrendo também. Vamos pegar lá, menina. Vamos pegar essa argolinha aqui. Pegamos. Show de bola. Falta aqui. Falta só duas argolas aqui. Pegamos 14, 50 segundos. E acho que a gente vai conseguir, hein. Então, passamos direto. E... Pega aqui. Pegamos. Boa. Olha só. Nos poupou tempo. É tudo estratégia, galera. Não. 20 segundos. Falta uma argolinha. Vamos lá. Uma argolinha, 20 segundos. Vamos lá. No talento. E... É nóis. Hahaha. Conseguimos, cara. Muito bom. Muito bom pra caramba, Bess. Conavou recorde. Conseguimos 20 argolas. Vamos lá. A gente tem que fazer essa corrida aqui em 30 segundos, é isso? Ih, rapaz. Agora complicou. Porque a gente... É a primeira vez. Será que a gente consegue? Nossa. Perdi uma. Perdi uma. Toda vez que a gente consegue pegar uma argola, ganha tempo, né. Agora que eu vi ali, ó. Eu não tava olhando no... Eu não tava olhando no relógio, galera. O importante é a gente conseguir as argolas pra concluir a missão. Eu acho que conseguimos que não tá marilhando mais. Então nós conseguimos, galera. Valeu. Então valeu, rapaz. Vamos tentar aqui fazer outro evento aqui, boladão. De boa. Agora, galera. A gente vai trocar de dragão, né. Agora, vamos pegar o Dente de Anzol. A gente tem que acertar os alvos assim que aparecerem e evite acertar as mulheres vikings. Vamos lá, Dente de Anzol. Eu sei que você é o que acertei aqui. A gente tem que poupar... A gente tem que poupar, galera, tiro. Porque se a gente sair atirando em vão doido... Eita. Errei. Vamos lá. Nossa senhora. Difícil. Agora vai demorar mais um tempo. A gente tem que fazer 1.600 pontos, galera. Vamos lá. Tiramos. 1.200. A mulher ali do lado. Ah, maldita. Tirou na hora. Boa. 1.300. É difícil, galera. A gente tem que acertar mais três tiros. Acertamos mais um. Aqui. Só mais um tiro. Boa. É muito difícil. 1.500. 1.600. Conseguimos. Nossa senhora. É muito difícil. Desce e pegue as ovelhas espalhadas. Devolva o maior número possível ao estábulo com a cor correspondente antes que o tempo esgote. Beleza. Então é moleza para a gente. Vamos pegar a tempestade aqui. Soluço. Pegar a tempestade aqui para a gente jogar com ela. Ali. Pegamos uma. Pegamos uma. Eu acho que é só passar aqui. Isso. Só passar aqui. Opa. É só chegar perto. Nossa senhora. Um toquinho de nada. Ela subiu. Beleza. Boa. 4. Cadê? Tem mais ovelhas? Pegar mais uma vermelhinha. De boa. Tem mais aqui? Tem mais aqui. Pegar mais uma vermelha. Ela está no papo. Ela está no papo, né? As ovelhinhas aqui. Mostrar que a gente é melhor viking. Vamos lá. Pegar as ovelhinhas. Pegar as ovelhinhas. Beleza. Pegamos mais uma. Uma ovelhinha blue. Acho que a gente tem que pegar umas 20 ovelhas. Acho que perdeu o mu... Eita senhora. Vamos voar. Bora que a gente tem que pegar 12, né? Bom, a gente vai conseguir pegar as 12 aqui de boa. Pegamos uma azul. Eu acho que a gente tem que aproveitar o embalo. 3. O bicho ficou doido, cara. Ela gosta. Ela gosta pra caramba mesmo quando a gente... Toma cacetada. 10 é garantido. Faltando só 3, galera. Faltando só mais 3, a gente consegue de boa. Essa missão a gente vai fazer com soluço, galera. Vamos lá, soluço de boladão. Passa pelos anéis de voo, de fogo, o mais rápido possível. Voo entre os anéis para obter poderes úteis. O bolo tá pulvendo aqui pelo todo o velho, hein? Eita velho! Eita maluco, esses caras tão me atirando. Também atiram de volta. Tá, o b joga a parada que a gente pegou. Eu tô em último, né? Eu tô em quinto lugar, galera. Eu tô em último. Jogo o b a estrangeiro. Vai, vai! Se não passar no... Se não passar na argola, ele não pega a velocidade. Ele não vai. Errou, hein? Ele tá errando os tiros tudo, hein? Não adianta ficar apertando o botão de... De velocidade, não. Porque... É... Você só pega a velocidade se você passar por dentro da argola vermelha. Vamo lá. Pegando velocidade. Me derrubou! Como assim ela conseguiu me derrubar, cara? O problema é que passa muito rápido. Se não passar nessa argola aqui, Você perde muito rápido. Perde muito rápido o controle. É zero a volta, gente. Eu tô muito lerdo. Retarda talho, galera. A última. Cheguei. Nossa. Fiquei em quinto lugar, galera. Mas é muito difícil. É porque a gente tem que pegar todos os esquemas, né? Pra gente poder passar. É como se fosse um campeonato, galera. Eu ganhei pelo menos um ponto de participação. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Comenta aí. Favorita o vídeo. Lembrando pra galera que tá chegando agora. Que é nova no canal. Quem ainda não é inscrito. Se inscreva, galera. No baixo, se inscrever. Tem que marcar o sininho. Pra poder receber todas as notificações de vídeo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E tchau. Galera, também não esquece de deixar o like. E compartilhar esse vídeo com seus amigos. E deixar também nos comentários qual é o seu dragão favorito. Lembra também de assistir o nosso último vídeo. De como treinar seu dragão. Na verdade, nosso último vídeo de dragões titãs. Que tá aqui no canal. Da escola de dragões. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E tchau. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL